Pão, 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 pão Vivo sonhando, sonhando, mil horas sem fim Tempo que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim Eu a falar em estrelas Mar, amor, do ar Pobre de mim Que só sei te amar Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão